O jogo é baixo, vocês viram, o Nicolas está aqui, a Zambelli está aqui próximo, eles vão entrar aqui também no momento oportuno, estão fazendo ataques de uma completa baixaria contra todos nós. O que a gente tem que fazer? Agora é um tempo de unidade e a gente abre essa live, eu peço para você compartilhar nos seus grupos, vai ter missões e a gente não vai ter controle disso, porque nós vamos entrar em uma campanha exponencial, essa campanha vai decolar com a questão dos influenciadores e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado, deixa eu te explicar por quê, porque esse homem aqui, ele tem colocado há muitos anos a reputação dele para a gente viver livre desse esquerdismo, desse socialismo enruchido, desse comunismo que tem atrapalhado o avanço desse Brasil. Então, presidente, as pessoas estão chegando, ele acabou de posar aqui em Congonhas, nós estamos aqui em Congonhas, o que a gente vai passar para vocês são pequenas instruções, então, primeira fala do nosso presidente, então, depois do treinamento, eu peço que você fique e que você siga as instruções, porque ninguém vai nos segurar. Nós estamos com uma campanha que está sendo censurada em algumas frentes e isso está atrapalhando bastante, só que ninguém consegue censurar quando o batalhão é gigantesco. Eu agradeço você por ter cadastrado, a partir de agora, então, a gente só vai descansar, presidente, no dia 30, às 20 horas e 20 minutos.